Olá, bom dia pessoal. Finalizando uma nova proposta aqui para Carol Maia, colocando catleias na jabuticabeira dela. Olha que charme que ficou. Todas já plantadinhas, prontinhas para cultivo nos cachepôs. Olha que lindas. Olha, essa catleia vai abrir seis flores ainda. Então a gente selecionou algumas orquídeas justamente para a durabilidade das flores ser maior para cliente. Olha essa rosa, que coisa mais linda. Aí nós colocamos no total de dez vasos aqui. Olha que charme que ficou.